Lições Bíblicas CPAD, um currículo completo, desde a classe do berçário até a fase adulta. A escola dominical tem um grande potencial para mudar vidas, porque conduz pessoas a Jesus. No entanto, suas ferramentas e programas devem se manter atualizados para atender às novas necessidades de cada geração. Pensando nisso, a CPAD reúne um grupo formado por educadores, pastores, especialistas em pedagogia e design para desenvolver um currículo de escola dominical moderno e fundamentado na palavra de Deus. Os recursos desenvolvidos especificamente para o currículo de escola dominical CPAD o torna uma completa e poderosa ferramenta para a utilização das igrejas na educação cristã. Estruturado de acordo com cada faixa etária do desenvolvimento humano, nosso currículo obedece a um programa de estudos de sete anos. Cada revista possui uma temática trimestral, com 13 lições para estudos em cada domingo. Toda lição aprofunda os conhecimentos e princípios bíblicos para um aprendizado eficaz de todos os membros da igreja, desde o berçário até a classe de adultos. Nosso currículo é o resultado de muita dedicação, diversas horas de trabalho e estudos detalhados da Bíblia Sagrada, metodologias pedagógicas, comunicação e design. Cada página busca modelos de excelência para o processo de ensino-aprendizagem, tanto para professores quanto para alunos. Este trabalho interdisciplinar resulta em um material ideal para a educação cristã, cumprindo o objetivo de oferecer à igreja recursos da mais alta qualidade e integridade bíblica. Adquira hoje mesmo sua revista Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD.